Olá para você que acompanha a Agência Brasil, meu nome é Pedro Ivo de Oliveira, eu sou repórter, estou aqui na Casa da ONU em Brasília e acabo de receber do Diretor-Geral de Desenvolvimento Humano, Pedro Conceição, os últimos números do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, para 2019. Esse relatório traz para a gente três pontos-chave. O primeiro deles é o surgimento de novos tipos de desigualdade, o segundo são as formas com que essa desigualdade se manifesta na sociedade, e o terceiro são políticas públicas e objetivos para combater esse tipo de desigualdade emergente, não apenas no Brasil, mas em todos os países do mundo. Mais detalhes você confere aqui na nossa cobertura, essa é só uma antecipação, também segue a gente nas redes sociais.